Fala galera, beleza? Seguinte, hoje temos aqui uma placa que foi lançada há 6 anos atrás, estou falando dela RX 580 da AMD, o Radon RX 580, é uma placa de vídeo que já tem um bom tempo do seu lançamento, inclusive é bem difícil de você encontrar ela hoje vendida como nova, porque ela foi uma placa que basicamente sumiu do mercado, porque na época que ela foi lançada tinha um boom ali da mineração, era possível minerar Bitcoin com essa placa, então ela foi muito adquirida pelos mineradores e acabou meio que sumindo do mercado. Fora que são 6 anos, a produção dela já deve ter sido encerrada e hoje a gente tem outras opções no mercado, mas pensando aqui um pouquinho, será que ainda dá um caldo? Será que dá para a gente conseguir utilizar ela hoje, jogar com FPS bacana, como é que está o desempenho dela, com drivers mais recentes e tudo mais? Então isso é o que a gente vai testar hoje. Então você põe aqui alguns jogos como Spider-Man, The Witcher 3 com a nova atualização e tudo mais, para a gente ver como é que está rodando, o The Witcher 3 agora é possível rodar em DirectX 12, por exemplo, vamos rodar aí ou tentar rodar o Cyberpunk 2077 também já com as novas atualizações, e claro, um cessezinho de cria para a gente ver como é que vai ficar o FPS, fechou? Para a gente relembrar rapidamente aqui quais são as configurações dessa placa, eu vou abrir aqui o GPU-Z e olha só, a gente tem aqui 2.304 Stream Processors, que são as unidades de processamento da placa de vídeo, é uma placa de vídeo que utiliza o PCI Express X16 na geração 3.0, e nós temos aqui 8 GB de memória de vídeo, 8.192, então tem bastante memória de vídeo aqui nesse modelo, essa era uma placa que tinha uma variação de 8 e também uma variação com 4 GB. E interessante é a interface bus dela, que é de 256 bits oferecendo 256 GB por segundo de largura de banda, essa placa aqui está com o driver mais recente, de maio de 2023, e é uma placa que foi lançada há 6 anos atrás, então realmente estou curioso para ver o desempenho dessa beleza aqui, olha só a data dela aqui, dia 18 de abril de 2017, galera, então... E a AMD ainda dá suporte oficial para ela. Exatamente, mesmo passando 6 anos ainda dá suporte. O legal é que nas placas de vídeo, geralmente o driver, ele dura muito mais tempo de suporte do que qualquer outro componente. E, claro, estamos utilizando aqui o Windows 10, tá? Bom, só para caráter de informação mesmo, tá? Nossa bancada aqui está com um Ryzen 7 7800X 3D, está com a RX 580 da PowerColor, temos aqui uma X670E Taishi da S-Rock, o nosso fator curio de 240mm, 32 GB DDR5 de 5200MHz, e um HX 1200W, tá? Então a gente está com o setup da atual geração, com a placa de 6 anos atrás, e vamos ver no que vai dar. Então vamos começar aqui com o Spider-Man. Bom, para a gente iniciar aqui os testes, vamos tentar Full HD com gráfico no mínimo, acho que a gente vai conseguir, né? Tentar não, mas aí depois a gente tenta, né? Um preset mais alto, né? Um médio, um alto, enfim. 8 GB de VRAM, ela vai conseguir alocar bastante informação ali, então creio que não vai ser problema a gente aumentar um pouco essa qualidade gráfica aqui. Cara, e essa placa fez tanto sucesso, tem muita gente com coisa que tem mais gente. Sim, com certeza. Até hoje não trocou ainda e está se segurando. Exato. É uma placa que utiliza um único conector de 8 pinos de energia, né? Bom, estamos aqui com o Spider-Man aberto, estou com as informações na tela para vocês verem frequência, temperatura e etc. Está usando 100% da placa, olha só. 62 graus, 61 graus aproximadamente, 3.458 MB de memória de vídeo, né? Então a gente tem uma margem bem grande até estourar os 8.192. Está com um clock aí de 1.107, 1.102, né? Para vocês verem a diferença, né? As placas atuais já ultrapassam os 2 GHz fácil, fácil. Chega em 3 GHz, inclusive, né? E ela é uma placa que está consumindo 118, 120 watts nesse exato momento, tá? Então vamos fazer aquele split aqui com o Homem-Aranha subindo os prédios. E o FPS? O que é o outro? 100 FPS. Ah! Então a gente tem uma margenzinha, para focar nos 60 ali, sem ativar o FSR, acho que a gente consegue um médio ou alto. Não, acho que um alto, vai. Eu acho. Andando pelos prédios ali, pulando, olhando para a cidade, né? Que é aqueles... Onde ele carrega, meu Deus do céu, quase que eu caio. Foi para 68, 65, tá? Olha só, tem bastante serrilhado aqui, né? Porque a gente está sem antielis, hein? Bom, vamos tentar melhorar isso aqui. Vamos colocar aqui exibição de gráfico, gráfico, e mudar para definição de baixa, para média alta. Alta. É alta. Já caiu um bocadinho. 49, 42 FPS, 56... Depende muito... Aqui eu estou na empacidade. Aqui o ponto que eu estou olhando, vocês percebem, né? Que tem muita coisa. Muita textura, muitos prédios, geometria, o caramba 4. Então aqui realmente fica pesado. A gente olhando um pouquinho para cá, ou aqui, ó... 82,95. Se a gente olhar para o céu, 80. Agora, olha lá, ó... 40, né? Então vamos descer ali embaixo, para ver como é que vai ficar esse FPS. Na queda, 49... Ah, 60, ó... Andando no meio da rua, pelos prédios, sem olhar para o... Para aquela mincidão de prédio no fundo, ó. Nice. Aí, ó... Preset alto, hein? Vamos ativar o FSR? Vamos ver como é que vai ficar aqui com o FSR ativado. Exibição... Opscale, FSR 2.1... Qualidade? Qualidade. Aplicar. 66, 67. Dá uma leve melhora. O que melhora bastante é o serrilhado. É, não... O FSR, ele traz uma nitidez muito boa. Sim. Ó, tá 61. Vou subir no alto do prédio. Justamente para a gente olhar... No... No pôr o horizonte. E vamos ver para quanto vai cair o FPS. Quase que eu caio. Cadê? É para cá. 50. Acho que era... É, acho que era para cá, né? Ok. 46... 46, 49. A placa não saiu dos 100% de utilização aqui no Spider-Man. Bora ver como ela vai se comportar agora no Cyberpunk. Você quer expurgir mesmo a placa, né, cara? Ou deixa para o final? Você não tem pena dessa placa, né? Deixa para o final? Ah, vamos deixar para o final. Tá. Bom, no Spider-Man ela não saiu dos 100% de utilização. Vamos ver como ela vai se sair agora no Counter-Strike. Vamos lá de rifle, AWP. Opa, aparece, aparece, aparece. E aí, como é que tá? Ai, filha da mãe. Eu foquei na kill aqui primeiro. Olha, 300 FPS tá bom para você aí? Tá bom. Tá usando 100% da placa. Botou o FPS InternoiFax lá? Não foi necessário, mas eu vou colocar. É Max Zero, né? É. Olha, 357, 440, 446. Cara, impressionante. 58 graus. Eita. Nossa, eu sou muito ruim. Mano, deixa eu quero matar. 58 graus, utilizando aí 600 megabytes. 594 aproximadamente, meia hora de vídeo. E... 100%. Essa aí trabalha no limite. Tá, trabalha no limite sempre. 1250 megahertz é o clock dela. 110 watts de consumo. Ah, pra você ver a diferença, né? A A380 consumindo metade, entregando mais FPS do que ela... O outro pirâmide todo no palácio. Nossa, eu só pegar a geração seguinte do AMD mesmo. A minha é 5500 XT e entrega mais de 2 gigahertz fácil, sabe? Nossa, deixou o cara matar na faca. Ah, eu dei 8. Ah, não consigo matar. Faz o dei 8 aqui, é mais rapidinho aí. Olha, chegou a bater 633 FPS. 400, 430. Tá ótimo. Só matar esse aqui. Toma, pronto. Bora partir pro próximo teste, mas antes, aproveita e já baixa o aplicativo do Kabum. Lá você pode utilizar o cupom APNINJA, que te dá 10% de desconto em produtos selecionados. E além de poder monitorar o seu pedido de tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já. Partiu The Witcher 3. Inclusive, a gente tá com a versão aqui atual já com Ray Tracing e tudo mais, né? Obviamente, a gente não vai conseguir rodar com Ray Tracing, mas vou mostrar aqui pra vocês a qualidade que nós vamos testar, tá? Primeiramente, né? Resolução Full HD, desativar aqui limitação de quadros, V5, né? Pra quem não fique gravado em 60 FPS. Em gráficos aqui, vou definir, né? O perfil pra alto, tá? E aí, a única mudança que eu fiz, além de ter clicado aqui em alto, é mudar o antirrilhamento pra FXAA, né? E claro, deixar a escala de resolução do dinâmica desativada. Então, dessa forma, a gente consegue fazer um teste aí, sem usar nenhum recurso que possa interferir no nosso desempenho. Digamos assim, um hackzinho, tá? Então, vamos lá. Bora testar aqui. Vou testar com a atualização aí, né? Que, no caso, é a DLC. Her Blood and Wine. Então, olha só. No gráfico alto, 34 FPS. Se você levar em consideração que muitos jogos no console rodavam a 30 FPS, tá dentro aí do que rodava. E era 30 a 720p, né? Aqui a gente tá em Full HD. Esse jogo roda exatamente nessa configuração do Xbox One. Era Full HD, 1080p, 30 frames cravadinho. Vai ploticar. Bora ploticar. Qual é ploticar? Bonito o grafinho. Bonito pra caramba. Tá 28. Agora, né? A vegetação desse jogo aqui é absurda, né? Vou acabar caindo com o cavalo aqui. Olha só. Tá usando um pouco menos de 3 GB de memória de vídeo. Clock da placa 1250 MHz. Consumindo ali, já ouvi que bateu 130 watts, hein? Tá 111 agora. 69 graus aí. E a nossa RX 580. Eu vou colocar agora no gráfico mínimo. Deixar no baixo aqui. Ó, mesmo alterando o gráfico pra qualidade baixa, né? O perfil baixo do The Witcher 3. O gráfico continua muito bonito, por sinal. Né? Eu noto um pouco mais de serrilhado, etc. Mas o FPS não melhorou muita coisa, né? De 30 foi pra 35 FPS. Então, pra ganhar aí cerca de 4 a 5 FPS, eu sinceramente preferiria jogar no gráfico alto mesmo. Porque o jogo realmente merece essa qualidade. Cara, a placa tem muitos anos, né? Que foi lançada. E assim, pra um AAA, 30 FPS, assim como no console era possível jogar a 30 FPS, eu acho que pra quem tem ela ainda consegue extrair um bom caldo da placa. Teste de fogo agora, em Cyberpunk 2077, coloquei em Full HD, tudo no mínimo, no caso, preset baixo. E olha só, 64 FPS, usando 100%, Cyberpunk não tem como não usar 100% da placa de vídeo, né? Que realmente o jogo exige bastante. 62 FPS, 63, 2.566 megabytes de memória de vídeo, quase que eu bato aqui. 1.250, 1.235 megahertz o clock dela. E 116, 115 watts de TDP, aproximadamente. Meu Deus, bati. Vamos dar uma votinha aqui. Ó, 65, 61, 62. Cara, a placa realmente, apesar de ter 6 anos, pra você que gosta de fazer aquela pergunta, se eu comprar essa placa, ela vai durar quanto tempo? Olha só, essa aqui tá 6 anos já no mercado aí, né? Desde o seu lançamento, na verdade. E tá rodando os jogos atuais, né? Os jogos AAAs atuais, com um FPS bacana, né? É o que a gente até brincou na... Brincou não, né? A gente comentou na live, né? Aproveite bastante o seu hardware, use ele o máximo possível. Jogar não é só colocar tudo no ultra, que fica jogável, né? Você colocar um preset mais baixo também, você vai conseguir jogar o jogo tranquilamente e tudo mais, né? Então, a 580 aqui tá demonstrando isso, né? Que você consegue sim, aí, jogar os jogos atuais. Mesmo que seja no gráfico mínimo, médio, alto, né? Mas consegue. Olha só, vou fazer um ajuste aqui, a gente pode ativar o FSR, não, vou, na verdade, aumentar pro alto. Eu vou botar, vou subir o sarrafo aqui, vou botar no alto. Impressionantemente, 48 FPS, não derrubou tanto. Caraca, mano. Ativa o FSR. Aqui, o jogo A60 é maravilhoso de fluidez. Abaixo de 60, você já... Você sente um pouquinho, exato. É como se fosse um monitor de 120, agora tá a 60 Hz, você sente aquela diferença de fluidez. A gente fez esse experimento com a RTX 2060, né? Que lançou em 2018. E agora fazemos aí com a RX 580, que é uma placa já de 6 anos, né? É isso aí, galera, olha só. Deixa aqui nos comentários se você tem aí a 580 ainda, se você gosta dela, é uma placa que te atende bem, ou se você pretende fazer algum tipo de upgrade, ou o que você costuma jogar, né? E se você se impressionou também, caso você não utilize ela, e ela ainda conseguir entregar esse bom desempenho nos jogos atuais, né? Bom, CS é um jogo que é leve, né? É antigo também, mas que é muito jogado ainda hoje, com campeonatos e tudo mais. Rodou em cima de 300 FPS, então pra quem é competitivo, a placa consegue também entregar bons FPS, né? Então, é isso, galera. Foi bem bacana poder relembrar aqui o desempenho dessa placa aqui. Eu que pude, na época, também testar no lançamento dela, e agora, 6 anos depois, a gente tá aqui testando novamente aqui. Bem legal. Então é isso, galera. Deixa aqui a sua sugestão pra uma próxima placa pra gente trazer aqui os resultados pra vocês, fechou? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, valeu! Até a próxima!